MULHER SENSUAL Quando te vejo, meu maior desejo é te abraçar E fazer carinho uma noite inteira E devagarinho meu amor te entregar Mulher, mulher, mulher Você tem sido meu maior Mulher, mulher, mulher É isso mesmo que leva a mim Eu só serei feliz E realizado, se for seu amado O seu grande amor Mas se tu jogares meu sonho abaixo É certo, eu acho, morrerei de dor Mulher, mulher, mulher Você tem sido meu maior Mulher, mulher, mulher É isso mesmo que leva ele Para o final É isso mesmo que leva a mim É isso mesmo que leva a mim Obrigado.